Todo mundo hoje é fã do... Fica zoando o Flávio Assunção, não é? Porque Flávio Assunção é louco, um caralho. Flávio Assunção é louco, na minha época eu já era fã do Flávio Assunção com 12 anos. No Rei do Gado. Pra quem não lembra, ele fez o Marco Mezenga. É, ele parava no posto de gasolina com a moto, jaqueta de couro, meio-dia, acendia um malboro e tomava uma raiva, que eu falava, caralho, esse é doido pra caralho. Eu quero me chamar Emerson Ceará Mezenga.